Não precisa nem dizer mais nada Nesta terça Eu disse que não ia dizer, né? Nesta terça Não perda, não perda Traga a vazia Ai meu pé quebrado Eu sei que ele tá reemocionado Mostra ele, que ele que tá morrendo Tá bem? Quer fazer de novo? Ele se emocionou Não se emocionou não? Cara, tem um bichinho O povo desesperado E o ar-condicionado Armaria, armaria, armaria Três vezes Só lembrando que isso não vai ser usado Claro que não Oito vezes Tu vens Não vá se engasgar mais Mas não vai ser usado Não, o final a gente vai usar, com certeza Não minta não Só trabalhamos com a mentira Ou com a verdade Não parece que ele vai fazer um coco Oh, 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 oh My brother Oh, Socrates Fala, filho Me diga qual foi a mentira Que eu falei que não seja verdade Exatamente Quanto mais principalmente Tá melhor, filho? Meu Deus Meu Deus No bar a gente pode rir disso não, gente Isso é muita crueldade Rir disso Essa é a parte que fica legal Foi lindo Já garantiu o seu emprego Não precisa mais Ele tá falando com você Presta atenção no serviço Aí, ó Ele tá dizendo 40 reais Que ele tá lhe devendo 40 Máximo Manda um cheirão pra ela Eu caricaturei ela também Ela e o teu pequeno Não, não Não, foi não Foi não Então essa parte eu corto também Eu corto É, vamos Te encontrei Toda revelante Desculpa, desculpa, desculpa Não aguentei não Te encontrei Toda revelante Desculpada no barco Entrega as bebidas Tadã Foi festa Mas rolou